Capítulo 1364, enquadrando tradução, Lord Atrocitos Revisão, Lashuel Padrim no tesouro central, Zaufeng e Xinguem não recuaram imediatamente ao ver o tigre prateado de oitavo grau de pico. Isso porque Zaufeng podia ver através do pequeno gato ladrão que os dois grupos de Deus e Ao ainda estavam lutando. Assim, Zaufeng e Xinguem estavam prontos para atacar o tesouro, matar o tigre prateado e pegar o que pudessem antes de partir. Mas apenas quando os dois estavam prestes a atacar o tigre, eles notaram que o tigre prateado exalava uma intenção da alma muito maior do que seu cultivo poderia indicar. Não é bom. Este tigre prateado é o clone daquele Deus e Ao líder. Zaufeng finalmente viu o que estava acontecendo com seu olho espiritual de Deus. Ao mesmo tempo, o pequeno gato ladrão contou a Zaufeng o que estava acontecendo no campo de batalha. Vamos! Os dois grupos de Deus e Ao estão chegando. Zaufeng de repente fez uma careta. Quando os dois recuaram, o tigre prateado imediatamente os perseguiu para detê-los. Naturalmente, essa era a vontade do líder tigre prateado. Xinguem e Zaufeng trabalhando juntos poderiam matar esse tigre prateado com pouca dificuldade, mas como os dois grandes grupos de Deus e Ao estavam vindo em sua direção, eles não podiam permanecer nem um segundo a mais. Depois de deixar o tesouro da raça dos deuses gigantes, os dois avistaram uma vasta horda de deuses e Ao tigres e Píton se aproximando deles. Seus líderes eram claramente um tigre enorme coberto por estranhos padrões prateados escuros e uma enorme Píton verde-prata. Ambos estavam no pico do nono grau. Se eles fossem deuses e Ao normais do nono grau, alguém com a força de Xinguem não teria sequer olhado para eles. No entanto, os deuses e Ao deste lugar eram hábeis na intenção do tempo. Em um duelo um a um, até mesmo Xinguem os acharia problemáticos. Além disso, eles também tinham um grande número de deuses e Ao subordinados, todos eles formidáveis. Por seus próprios méritos. Vocês dois ladrões, vocês realmente se atrevem a saquear meu tesouro. O tigre prateado berrou ao se aproximar com um impulso crescente. Foram vocês dois que incitaram a discórdia entre nossos grupos. A Píton perguntou com uma voz fria e sinistra. Corre! Zaufeng gritou. Eles originalmente acreditavam que, com sua velocidade e tempo de reação, eles poderiam escapar antes que os dois grupos de deuses e Ao chegassem. Infelizmente, o tigre prateado de nono grau havia deixado um clone no tesouro central. Ainda não era páreo para eles, mas como o deus e Ao de nono grau estava controlando, aquele tigre prateado era mais poderoso do que o normal. Pare! O clone de repente se autodetonou, transformando-se em uma tempestade destrutiva prata escura que tentou forçar Zaufeng e Xingueng de volta ao tesouro. Zaufeng e Xingueng trabalharam juntos, usando arces defensivas para bloquear a autodetonação. Buhrou On. Eles mal conseguiram escapar do tesouro quando a vasta horda de deuses e Ao começou a rugir em direção a eles. Mesmo alguém tão composto como Zaufeng sentiu seu coração bater rapidamente com a visão. Não podemos escapar. A expressão de Xingueng esmaeceu. Eles foram suprimidos pela intenção do tempo deste lugar, que reduziu sua velocidade pela metade, mas esses deuses e Ao eram nativos e não foram suprimidos de forma alguma. Ao contrário, só a intenção do tempo permitiu que eles se movessem com uma velocidade incrível. Parecia que essa horda de deuses e Ao logo alcançaria Zaufeng e Xingueng. O poder combinado dos dois grupos de deuses e Ao foi suficiente para esmagar o par instantaneamente. Zaufeng, você tem alguma saída para isso? Xingueng perguntou. Até agora, Zaufeng sempre foi capaz de fazer uma performance surpreendente. Se mesmo Zaufeng não tivesse uma solução, Xingueng só poderia usar o poder do selo do deus antigo para deixar este lugar com Zaufeng. Mas o selo do deus antigo só poderia ser usado para abrir um caminho a cada um milhão de anos. Se saíssem assim, precisariam esperar mais um milhão de anos antes de poderem entrar novamente. Eles ainda não haviam obtido muito do tesouro da raça dos deuses gigantes, certamente não o suficiente para permitir que a raça dos deuses gigantes crescesse rapidamente. Um milhão de anos também era um tempo muito longo, e muitos eventos poderiam ocorrer naquele tempo. O que está acontecendo à frente? Um deus antigo de oitavo grau de pico do palácio da alma ancestral perguntou surpreso. De acordo com a ferramenta do deus antigo prisão do mar, o selo do deus antigo estava à frente. No entanto, ele sentiu que algo estranho estava acontecendo à frente, e o ar estava impregnado de um odor de sangue. Esse é ponto. Um grupo de deuses e ao... O deus antigo prisão do mar tinha um sentido divino mais forte e um alcance sensorial adicional, então ele foi o primeiro a perceber a situação. Será que o grupo de Xinguang foi cercado por esses deuses e ao... O deus antigo prisão do mar especulou. De acordo com a esfera de cristal, o selo do deus antigo não estava muito longe deste grupo de deuses e ao... Então, qual é o nosso melhor curso de ação? O outro membro de sua equipe perguntou. Observe a situação e preste atenção a quaisquer mudanças. O deus antigo prisão do mar ordenou. Eles também experimentaram o poder dos deuses e ao deste lugar. Nem mesmo um meio passo a lorde divino como ele tinha qualquer confiança de vencer tantos deuses e ao. O deus antigo prisão do mar sentiu o grupo de deuses e ao porque ele era um meio passo a lorde divino, mas o grupo de deuses e ao eram criaturas nativas e não foram suprimidos de forma alguma. Além disso, eles eram todos extremamente velhos e possuíam vontades poderosas, então todos eles sentiram a equipe de três do palácio da alma ancestral atrás deles. Os dois grupos de deuses e ao estavam a apenas 50 mil quilômetros de Zaufeng e Xinguang quando pararam de repente. Humanos. Os olhos do tigre prateado eram extremamente escuros e sombrios. Por que tantos humanos estão aparecendo aqui? A píton verde-prata também ficou bastante chocada. Em frente ao grupo de deuses e ao Zaufeng e Xinguang notaram a estranheza entre eles. Há mais alguém aqui? A expressão de Zaufeng escureceu. Quando Xinguang abriu o caminho com o selo do deus antigo, apenas seu grupo de cinco pessoas entrou, mas com base no que os dois grupos de deuses e ao estavam dizendo, havia outros humanos por perto. Não é a deusa antiga resplendor ou qualquer um dos outros, disse Xinguang após uma breve troca de mensagens. Isso era ainda mais estranho. Sempre houve humanos nesta dimensão. No entanto, independentemente de qual fosse a verdade, escapar era o mais importante. De repente, os olhos de Zaufeng brilharam e uma expressão de agradável surpresa apareceu em seu rosto. O capitão e os outros chegaram. Os objetos de valor no tesouro em breve estarão à nossa disposição. Xinguang ficou chocado no início, mas depois começou a rir sem palavras. Quem quer que fossem aqueles humanos próximos, Zaufeng conseguiu enquadrá-los com apenas algumas palavras. O que? Capitão. O tigre prateado de repente fez uma careta. Não era de se esperar que esses humanos tivessem companheiros. Ao perseguir Zaufeng e Xinguang, eles realmente se distanciaram do tesouro. Se eles continuassem a persegui-los, as três pessoas atrás deles poderiam aproveitar a chance para entrar no tesouro. Além disso, o mais forte naquele trio era um meio passo a Lorde Divino de Poder Formidável. O tigre prateado de nono grau não era páreo para essa pessoa em um duelo. Vamos. Zaufeng e Xinguang começaram a voar para longe, viajando nem muito rápido nem muito lento. Enquanto isso, o grupo do tigre prateado estava em um dilema. Se eles continuassem a persegui-los, as três pessoas atrás deles iriam para o tesouro. Dê-me uma mão e você terá minha mais profunda gratidão. O tigre prateado falou com a Piton verde prateada. Ok, a Piton concordou imediatamente. A guerra entre os dois grupos desta vez resultou em muitas baixas, e tudo isso foi incitado por humanos, deixando-os absolutamente furiosos, e com um ódio ardente por eles. Rapazes, persigam esses dois. O tigre prateado ordenou imediatamente. Em seguida, ele seguiu para a retaguarda com a Piton verde prateada e a maioria dos deuses Eau. Os quatro tigres prateados restantes consistiam em um nono grau, dois oitavo graus de pico e um oitavo grau. Esses quatro deuses Eau avançaram rapidamente contra Zaufeng e Xingueng. Agradável. Xingueng não pôde deixar de gritar. Em comparação com a crise anterior, esses quatro tigres prateados não eram absolutamente nada. Os humanos desconhecidos nas proximidades são, na verdade, tão poderosos que exigem que os líderes dos deuses Eau voltem. Zaufeng estava ligeiramente alarmado. Ele apenas fez uma tentativa de ver o que aconteceria, e foi naturalmente maravilhoso que funcionou, mas Zaufeng não esperava esse nível de sucesso. Esses humanos misteriosos conseguiram atrair quase 90% dos deuses Eau. Na outra extremidade, Deus antigo prisão do mar, algo está errado. O deus antigo de oitavo grau de pico disse de repente. Algo realmente está estranho. O deus antigo prisão do mar tinha uma expressão extremamente severa. Os três não fizeram nada, então porque o grupo de deuses Eau estava se aproximando deles com um ímpeto tão forte. Ao que parecia, era como se eles tivessem formado algum rancor irreconciliável com esses deuses Eau. Deus antigo prisão do mar, precisamos sair daqui. O deus antigo de nono grau imediatamente gritou em alarme. Esperem. O deus antigo prisão do mar latiu. Eles perderam a montanha negra antes precisamente para que pudessem interceptar Shinvoen e obter o selo do deus antigo. Se fugissem agora, teriam perdido completamente a oportunidade. Bons senhores, não guardamos rancor de vocês. O deus antigo prisão do mar gritou. H.M.P.H., sem rancor. Você está bastante despreocupado com isso. A píton verde prata zombou friamente. Besteira. Humanos diabólicos, morram. O tigre prateado escuro, incapaz de conter sua raiva, disparou em direção ao deus antigo prisão do mar em um raio de luz prateada. A píton verde prata estava bem atrás dele. Os dois precisavam trabalhar juntos para lidar com esse meio passo a lorde divino. Esses deuses eau idiotas. Eles devem ter sido enganados por Shinvoen. O deus antigo prisão do mar percebeu o que aconteceu. Nesse ponto, em face de tantos deuses eau aterrorizantes, ele só poderia fugir. Você definitivamente entendeu mal alguma coisa. Nós três viemos capturar aqueles dois jovens que você estava procurando. O deus antigo prisão do mar assinou com as mãos, liberando alos negros de energia que atacaram os dois deuses eau. Você deve morrer, e eles morreram também. O tigre prateado rugiu. Eles deixaram quatro deuses eau lá atrás, o suficiente para rasgar Zaufeng e Shinvoeng em pedaços. Portanto, a tarefa mais importante em mãos era matar essas três pessoas e dar vazão à sua raiva. A voou. Os quatro deuses eau uivaram enquanto avançavam. Deixe-me tentar. Shinvoeng gritou enquanto dava um passo à frente, sua energia de linhagem crescendo loucamente. Bang! Um momento depois, uma luz branca divina irrompeu no céu, e Shinvoeng instantaneamente se tornou um gigante enorme. Ao ativar sua linhagem, as defesas e o poder de Shinvoeng receberam massivos reforços. Ele ficou diante dos quatro deuses eau como uma parede de aço. Zaufeng ficou na retaguarda, interrompendo os quatro deuses eau com técnicas de linhagem ocular e ataques de alma. Claro, os dois não lutaram até a morte, mas sim lutaram enquanto recuavam. Lord Ven, estamos aqui. Um pouco depois, o grupo da deusa antiga resplendor apareceu. O pequeno gato ladrão tinha vindo com eles. Eles tinham mais companheiros. O deus eau de nono grau ficou furioso. Embora os dois inimigos tivessem uma força em comum, eles tinham números a seu lado, e a vitória era apenas uma questão de tempo. Mas agora, mais três deuses antigos apareceram, junto com um gato bizarro. Com a entrada desses novos combatentes, os quatro tigres prateados ficaram instantaneamente em desvantagem. Não lute com eles. Fugir é mais importante. Shinvoeng gritou. Embora tivessem a vantagem, os deuses eau tigres prateados eram completamente capazes de chamar reforços. O grupo trabalhou junto em um combate de resistência e foi capaz de se livrar dos tigres prateados. Depois de voar por mais de meio dia, eles escaparam para o solo para um descanso momentâneo. Lord Ven, como foi a operação? O deus antigo Shen Guion perguntou animadamente. Este foi um tesouro construído pela raça dos deuses gigantes. Ele deveria conter recursos e tesouros suficientes para apoiar a raça dos deuses gigantes em uma ascensão rápida.